Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, mano, porque hoje a gente vai começar a nossa gameplay de Cult of the Lame, ou o Culto do Cordeiro, mano. Ele é um jogo com matemática bem sensível, nós vamos ter o nosso culto, mano, é um negócio bem da hora, bem divertido, muito bonito, da Devolver, totalmente em português. Tô muito empolgado, faz tempo que eu não posto início de jogo aqui, mas Cult of the Lame é um dos jogos que eu tô mais esperando, mano, desde o começo desse ano, e ele lança agora no dia 11. Eu queria agradecer profundamente aqui o pessoal da Devolver por ter me fornecido esse acesso antecipado, eu, mano, corri atrás deles em Twitter e e-mail, e aí recebi as que tô feliz demais. Quero muito produzir um conteúdo em cima desse jogo aqui no YouTube, e fiquem tranquilos, é uma build montada pra influenciadores que não vai estragar a sua experiência quando você for jogar. E além de tudo, esse jogo tem uma integração legal com a Twitch, quando eu for jogar em live, vocês vão poder fazer parte do meu culto, me dar presentes, mano, é uma parada insana. E eu tô maluco pra jogar esse jogo, maluco, ele é lindo, ele tem vários elementos muito legais, então só deixar aqui o meu agradecimento ao Rodrigo e à Clara, que garantiram esse acesso aí pra mim de influenciador e também de reviewer, tá? O jogo lança no dia 11, review, se não me engano, eu posso postar no dia 10, e eu tenho esse acesso à versão de influenciador. Eu tenho a versão de influenciador, a versão de review, e eu vou poder produzir bastante conteúdo em cima dele. É um jogo que eu estou muito afim de produzir conteúdo, então foda-se o algoritmo do YouTube. Vamos começar? Sem mais delongas? Ai, velho, que daura, o pessoal da Massive Monster também, que me respondeu no Twitter, foram uns fofos, né? Foram muito fofos pra me dar esse acesso ao jogo, e eu tô muito feliz, eu espero que eu empolgue vocês. Aliás, eu quero tanto, e vocês sabem que o algoritmo vai... Ih, começou. Louvado seja o Cordeiro, canalizador de um grande poder. Repetador daquele que espera lá embaixo. Todavia, besta do sacrifício, preste atenção, pois uma coroa não pode repousar sobre duas cabeças. Eu posso até falar assim, pra dar um clima. Bom, como vocês podem ver, eu sou este Cordeirinho! Esta ovelhinha! E eu estou sendo levada para um sacrifício, para um ritual, né? Eu já joguei a demo desse jogo em live, tá? E a demo era bem curtinha, tinha uns 15 minutinhos, mas era esse comecinho aqui. Se eu colocar minha câmera aqui, talvez eu tampe menos coisa da tela. Oh, eu não quero me ajoelhar pro sacrifício não, eu vou embora, velho. Ai, não, sai daqui! Para de me ameaçar! Moço, me salva, moço, por favor! Ai, ele tá bravo! Vou se ajoelhar pro sacrifício, Tênis. Diante de nós está o último de sua espécie. Caçamos todos os outros e ceifamos suas vidas. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O herége preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. Ai, que dó, velho. Seria este o céu? Aquele que espera. Aproxime-se, não tenha medo. Apesar de você ter morrido, ainda é útil pra mim. Aqueles bispos tolos pensaram que poderiam esconder você de mim na morte. Em vez disso, te enviaram diretamente para mim. Devolverei a vida a você, mas terá um preço. Tudo que peça é que você comece um culto em meu nome. Estamos de acordo? Sim ou certamente? Certamente, irmão. Chama, caralho! A conquista, o pacto com o diabo. Falei que era um assunto sensível lá no começo do vídeo, tá? E aí? Eita, nois! Que lindo, velho. Eu tô muito feliz, né? E ele volta. Com uma espada. Que da hora, né? Porque até agora a gente tava aqui chorando bonzinho. A gente volta, filho. Espadano geral. Quem será o próximo? A gente tem um ataque básico aqui. Um rolamentinho, né? E aqui começa uma das mecânicas do jogo. O jogo tem mecânicas de roguelike. Não tenha medo, sou o Ratal. Já fui um receptáculo como você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Fui enviado para te guiar. Estamos nas terras da antiga fé e sob grande perigo. Fui instruído a te levar a um lugar seguro. Continue pela floresta. A saída está logo em frente. Eu estarei por perto. Vamos lá. Tô quebrando tudo, mesmo. Lembra que tinha umas madeirinhas aqui na demo. Sai! Não vai... Não, não. Não vou me bater, não. Vocês estão doidão? Sai fora. Lutei pela minha liberdade. Eita! Pressiono o botãozinho para abrir o inventário. Ganhei uma moeda. Tipo de dinheiro usado para uma variedade de coisas. É isso, né? Isso que é uma moeda mesmo, né? Eita, calma aí que tem mais criaturas aqui. Criaturas... Plantívoras. Mais uma moeda. Morre, bichinho. Morre. Ai! Esquive para evitar danos. Aí, o jogo me deu uma segunda chance, já que era o primeiro erro. Tô nervoso no joguinho, já. Já comecei a ir aqui, ó. Já vou, filho. Já vou jogar a pegada de garra. É bom que se eu pego cada um por vez, eles não têm muita reação, não. Tá ligado? Moedas. Mais moedas. A gente segue avançando aí. Nesse primeiro eu não tenho muitas opções, mas depois ele abre caminho. Ratau! Estamos quase seguros, mas veja ali outra pobre alma prestes a ser sacrificada. Quando resgatar, ela não terá escolha, senão juntar-se ao seu novo culto. Ó, poderosos bispos da antiga fé. Pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável. Ei, quem ousa interromper o nosso solo ritual e violar o solo sagrado? Larga ele! Larga! Ai, machucou. Ai, machucou de novo. Ai. Nossa, eu apoii bastante, mas ainda bem que o jogo não tá contando dano. Meu Deus. Resgatar. Caraca, foi um resgate, né? Seguidor aguardando doutrinação. Bom demais, né? Tava louco. Chegamos ao lugar seguro. Você foi muito bem. A coroa vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão para se transportar por grandes distâncias. Te levarei até um templo em ruínas. Lá você poderá começar o seu novo culto. Te encontrarei lá. Acabou a bundinha. Vamos retornar ao culto. Hereges derrotados. Purificou os descrentes, né? Ganhei ali um seguidor. Eliminei 34 inimigos e fez essa runzinha em 3 minutos aí, né? Seleciono uma dificuldade, cara. Eu vou jogar no médio, tá? Recomendada pelos desenvolvedores. É a média mesmo. Então, é a primeira experiência com o jogo. O ideal é que seja a experiência mais fiel ao jogo possível. Essa terra santificada que já foi minha agora é sua. Essa ruína que desmorona será o local de seu novo culto. Temos muito o que fazer. Começamos doutrinando esta pobre alma do abraço caloroso do seu culto. Tinha que fazer a dublade, esqueci. Seguidores podem coletar recursos para você. Ordenem que este seguidor colete madeira ou pedra. Para fazer voz não, velho. Tá gripado você não. Doutrine o novo seguidor. Por favor, poupime. Nome. Ah, velho. Como que vai ser o nome? Como que vai ser o nome? Vai ser... Vocês podiam dar ideias aí, tá? Mas por enquanto vai ser vacôncio. Eu gostei. Porque ele é um vaquinha, né? Escolha a forma. Ah, eu posso mudar a forma dele, inclusive, né? Ah, eu já tenho a DLCzinha, ó. Eu posso escolher outras formas. Mas eu gostei do vacôncio ser uma vaquinha. Né? Aqui tem anura, geral, ancorá. Pô, isso é muito irado, né? Porque tem muita personalização no joguinho. Mas vai ser o vacôncio mesmo. Eu gostei do vacôncio. Eu posso escolher a cor do vacôncio. Nossa, mas o vacôncio virou um giráfulo. Um girafôncio. Pô, isso aqui é uma vaca ou uma girafa? Não tem orelha, né? Girafa tem chifre. Nossa, gente. Que decisão difícil, né? Que decisão dificinha que é essa aqui. Mas não, vai ser o vacôncio mesmo. Eu vou deixar ele assim. Escolha a variação. Ah, legal. Olha aqui, mano. O vacôncio vai ter um piercing. Aspectos. Coprofilia. Ele ganha 10 de fé ao ficar doente. E preguiça. Velocidade de trabalho e geração de devoção é reduzida em 10%. Ah, nem... Né? É isso, né? Oi, vacôncio. Tá, vacôncio. Você vai minerar pedras, vacôncio. Porque eu vou... Eu cuido das árvores. Nas suas mãos... Nas nossas mãos o nosso culto ficará mais poderoso. Mas seus seguidores não vivem apenas de orações. Eles também precisam comer. Junte os recursos necessários e construa uma fogueira de cozinha. Ela permitirá que você prepare refeições para seus seguidores. Tá bom. Então eu preciso coletar madeira. Enquanto isso, o vacôncio tá pegando pedra ali. Ah, não. Mas calma. Minerar não. Eu preciso... Ah, tá. Eu tenho que cortar esses tronquinhos velhos aqui. Eu quase minerei uma pedra ali. Talvez eu até minere a pedra. Eu já comecei a bater mesmo? Deixa eu ver se eu posso só segurar o botão. Posso. Posso só segurar o botão. Tem umas frutinhas ali também. Se não me engano eu pego? Posso, ó. Olha a carinha. Ele fez essa carinha ali, né? Não tô usando. Beleza. Ô, louco. Aí eu estourei, filho. Cadê o vacôncio? Cadê a pedra? Ah, eu tinha me dado vacôncio pegar pedras, velho. Ah, ele já trouxe pra cá, velho. O vacôncio é rápido. Tá, não é muito rápido não. Mas ele tá trabalhando. É o que importa, né? Fogueira de cozinha. E agora eu posso construir a fogueira de cozinha. Eu acho que, mano, como é um negócio importante é comer, eu vou colocar ela aqui que fica fácil de ver, né? O nosso de cada dia. Construa a fogueira da cozinha. Vamos lá. Ó, o vacôncio já veio. Fala vacôncio. Não, pode construir. Vai, eu quero ajudar você a construir, vacôncio. Porque dois trabalham melhor que um. Seus seguidores precisam comer e é sua responsabilidade fornecer refeições para eles. A fome no seu culto pode ser vista no canto superior esquerdo da tela. Quando ficar muito baixo, seguidores começaram a passar fome. Encontre mais comida em cruzadas. Escolha rotas que passem por locais de coleta. Crie fazendas para cultivar sua própria comida. Você pode comprar ou achar sementes em cruzadas. É interessante. Colete e fruta. Ainda bem que eu já tinha começado lá, né? Os speedrunners já com certeza vão abusar bastante disso aqui, ó. Porque dá uma agilizada no processo, né? Deixa eu coletar. Ah, cozinha uma refeição. Pera aí. Ai, ó. Já tá vindo umas sementes também, né? Interessante. Cozinhar. Refeição de fruta. Posso fazer mais uma? Ah, fiz duas, velho. Minigamezinho. Capricho. Capricho, velho. Não, já foi. Já fiz as duas já, beleza. Agora devemos construir um santuário. Mas antes precisaremos de mais seguidores e mais ouro. Ambos podem ser encontrados usando as terras da antiga fé. O nosso bem-feitor em comum, aquele que espera, foi capturado pelos quatro bispos da antiga fé. Eles protegem cada corrente que o prende no reino do além. Nós conjuramos a abertura para os reinos deles. E é sua missão rastreá-los e executá-los para que ele fique livre. Agora vá. Lá você encontrará ouro e recrutas dispostos. E aqueles que não estiverem dispostos, convertam-os à força. Tá bom, calma lá, velho. Tá, e ali é a entrada para os desafios, né? A princípio, como que eu pego essa comida? Eu só largo essa comida? Tá me parecendo um pouco estranho só. Mas acho que é isso mesmo. Acho que a comida, tipo, eu vou sempre deixá-la meio jogadinha nos cantos, assim, né? Mas é isso. Retorne às terras antiga fé. E retorne com mais ouro. Então, na verdade, eu não vou nem perder muito tempo aqui, não. Eu vou dar ali. Eu já tenho outras opções de construção? Ainda não. O jogo tá numa etapa bem tutorial ainda. Então ele tá me travando aí sobre as coisas que eu posso fazer, né? E aí estão os bosses que a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada, né? Floresta Sombria. Vamos lá. Ah, mas ó, e já deu pra perceber, né? Vocês viram que o Vaconcio tá ali, mandando energia. Então, provavelmente, os seguidores são o recurso que vão fazer as portas abrirem. Obrigado, Vaconcio. Agora vai trabalhar, né? Nada de graça nessa vida, Vaconcio. Três Corações. Olha o visual desse game, velho. Lâmina do Cavaleiro, dano 1.2. Ah, é o meu próprio chapéuzinho que vira a espada, né? Que legal. Entrando nas terras do Bispo Lesrei. Quem não seguir a antiga fé será destruído. Tem uns moleque aqui pra eu treinar uns golpes. Beleza, não precisamos, né? Eu imagino que... Eita, mas como é... Agora o negócio vai ser mais agressivo. Eu teria morrido na outra. Uh, garoto. Já tomei. Mamaste, Patifão. Nossa, velho. É muito difícil ver quando eles batem, mano. Nossa, é bem difícil ver quando eles batem, mano. Eles batem meio que do nada. Ah, eu peguei mato. Beleza. Eu tava procurando, tipo, um coração, alguma coisa. Mano, é muito caraca. Calma aí, meu olho tá zero treinado, mano. Nossa, mano, eu vou morrer muito rápido. Ó, e já apareceu... Caraca, peraí que a minha câmera tá atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo descer ela pra um ângulo. Aqui, acho que vai atrapalhar menos. Ali em cima já apareceu um mapinha da dungeon. Oxi. Ele tem essa cara, não tem? É o que as cartas me mostraram certa vez. Muitas vidas atrás. Ou isso vai acontecer. Eu sempre saquei suas cartas, cordeiro. E ainda assim, essa é a primeira vez. Fique com essas. Vou sacar uma nova carta toda vez que nos encontrarmos. Quando sacadas por mim, elas concederão poder a você. Que poder? Bem, a resposta é conhecida e imensurável. As cartas decidirão. Um coração é oferecido, um juramento é feito. Ou escudo de fé. 10% de chance de invadir um... De invalidar o dano ao sofrer um ataque. Cara, eu vou pegar esse coração. Eu preciso da carta dos amantes. Você não pode discutir com as cartas. É o mesmo que discutir com o oceano. Tá bom. E aqui eu imagino que seja uma lista das cartas que eu, por algum motivo, já esbarrei, né? Eu não sei só se esse upgrade, né? Se ele vai ser mantido para todas as runs ou só nessa run, né? Perfeito, por isso o imbebe também. Escolher uns matinhos também. Não sei para que eu preciso, mas provavelmente precisarei. Vou tentar separar os inimigos. Pegar eles separadinhos facilita um pouco no meu combate, né? Ah, eu rolei para cima dele. Que burro, velho. Caraca, eu estou bem mal de vida, mano. Peguei mais uma carta. Telescópio. Inspecione aquilo que um dia você conquistará. Revele o mapa. Mano, incrível. Incrível. Apesar que eu libero uma sala antes, né? Mas é bom saber que eu tenho esse recurso para um futuro, né? Eu estou aproveitando e pegando esse... Olha, pedra, ó. É bastante recurso mesmo. E é um recurso que vem mais rápido do que o recurso que eu pego lá minerando, né? Mais uma cartinha. Mestre da arte. Ataque com força, ataque com velocidade, ataque com precisão. Dono total de armas aumentado em 1,2%. Então tá, eu estou um pouco mais forte. Mas... Ao que tudo indica que é um bom. Eita, tá. Aqui eu já tenho a opção de caminhos. Eu posso escolher o caminho da comida ou o caminho da madeira. Ambos depois vão me levar para o boss. Então eu vou escolher o caminho da comida. Porque eu acho que... Ô, louco. É bastante comida, hein, mano? Eu posso cortar isso aqui? Nossa, garoto. Chama nóis. É, madeira também não teria sido ruim, mas... Uma casinha aqui. Mas eu não tenho como interagir com essa casinha aqui, não. Seguiremos. E vamos para o chefe, né? Ah, é continuação da dungeon. Não é o chefe ainda não. Estava achando meio fácil mesmo. O primeiro boss é muito tutorial assim. Não ia ter como, né? Porque o jogo só tem quatro chefes, né? Beleza, mano. Rasgamos na briga. Porrada franquíssima. Bom, e como vocês viram, é uma boa maneira de pegar recursos isso aqui. Então me parece uma boa ideia eu limpar tudo, né? Deixa eu provocar uma aberturinha de ataque dele. Beleza. Mais moedas. Tá, eu tenho o mapa revelado. Para baixo tem bônus de carta. Para a direita ali tem um chefe. Então vou aqui para baixo. Vamos ver se eu consigo alguma boa carta. Eu tenho a visão verdadeira. 10% de chance de causar um acerto crítico. Ou os corações e ganhar meio coração. Cara, eu estou passando um apertinho de coração. Então eu vou pegar um coraçãozinho extra. Eu queria muito entender o que acontece depois que eu morrer, tá ligado? Mas a gente vai descobrir isso provavelmente só daqui a um tempo. Quando eu morrer no caso, né? Estou bem mais cauteloso, como vocês puderam ver. Mano, o controle está vibrando muito, velho. Como pode? Você teve a sua vida sem fada, cordeiro. Como todos da sua espécie. Mas aqui está você. Inabalável. A coroa. O poder dele. Será? Mas ainda sou mais forte. Dê meia volta e corra, cordeirinho. Lesri. Lesri. Se você fosse mais forte, você não ia estar pedindo para eu dar a volta, né? Lesri. Então foi, mané. Qual foi? Quem é você? Eita, nós. Você foi longe o bastante, cordeirinho. Meus seguidores estão dispostos a fazer tudo por mim. Pode dizer o mesmo dos seus? Eu me ofereço a causa, ó grande líder. Pelo sangue dos grandiosos, destrua a coroa vermelha! Caralho, minha dublagem está como alto nível, tá? Beleza, mano. Temos o primeiro... Que isso? Amduzas. Beleza, bem básico. Bem básico. Bem básico. Amduzas. Amduzas. Amduzas está morto. Morte aos descrentes. Ai, tadinho. Calma, amiguinho. Eu vim te ajudar. Por favor, poupe-me. Converta-me a seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Ai, eu posso escolher uma recompensa, velho. Eu posso escolher sementes de fruta, fruta... O que é isso aqui? Forma do seguidor. Uma nova forma animal para os seus seguidores. Que da hora! Ele pode ser um burrico! Adorei, velho. Ah, mas aí eu perco as outras duas, né? Opa, não. Caraca. Eita, velho! Toco de moeda. E a saída para essa dungeon aqui. Está desse lado. Ih, venci um dos quatro devotos de Lestri. Caralho, isso começou, velho. Chama, caralho. A gente vai provavelmente ter que distribuir esses devotos, né? Hereges derrotados. Purificou os descrentes. Ganhei boas recompensas. Cara, eu achei que o melhor foi pegar a forma mesmo do burrico. De recompensa. Retorne com mais seguidores. Estou aliviado que você voltou em segurança e com companhia. Você convenceu alguém a se juntar ao rebanho fiel. Vamos doutrinar este novo convertido para que possamos continuar. Oi? Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. Cara, então. É só que agora você... Assim, amduzes. Amduzes. Você deu um pouquinho de azar. Porque você vai ser o burrico. Não é azar, não. Porque o burro é um animal incrível, tá? A gente tem que parar com isso. Mas, enfim. Escolher a forma. Cadê a forma do burrico? Ah, ele é um burrico. Mas é um burrico mesmo? Ou é um jeguito? Não sei também. Vamos ver. Ah, ou é um cavalo? É um cavalinho? Mas vai ser o burrico. Escolha a variação. Eu posso colocar uma variaçãozinha nele. Eu vou colocar aqui umas pinturinhas no rosto dele. Ele é materialista. Ele ganha fé ao construir melhores alojamentos para dormir. Mas ele é frágil. A cura de doenças é 15% mais lenta ao repousar. E eles ficam doentes, né? Deu para perceber. Bem-vindo, burrico. Cara, você vai pegar árvores, burrico. Porque a gente já tem um dos... O vacôncio pegando pedra. Seguidores podem trabalhar ou adorar. Seguidores e adoradores geram devoção para você coletar. Mas para coletar devoção, você precisa de um santuário. Ah, já entendi, né? Vamos lá. Já entendemos. Decorações, seguidor e fé, mano. A aba de seguidor é bem grandinha. Mas agora a gente vai na de fé. E um santuário logo aqui no meio. Ó, o burrico e o vacôncio querem... Não, espera o vacôncio. Espera o vacôncio, o burrico. Todos querem participar um pouquinho. Louvado seja. Agora seus seguidores podem te adorar. Aqui está um novo seguidor. Mande-o adorar no santuário. Depois colete a devoção que seus seguidores geraram no santuário para desbloquear a inspiração divina. Ah, ele mandou mais um, velho. O que é isso, mano? Caraca, eu nem sei como é que vai ser. Nojuna! Converta-me ao seu culto e seguirei os seus ensinamentos fielmente. Ah, ficou muito felizinho, né, Nojuna? É, mas Nojuna, eu vou escolher outra coisa. Eu preciso escolher um negocinho mais fácil de decorar, entendeu? Ó, eu já tenho o vacôncio, tenho o burrico. Pior que você é da mesma categoria aqui, né? Você, tipo, seria o quê? Tipo um castor, velho. Tipo, não sei, mano. Não sei descrever, não. Eu vou mudar, velho. Você vai ser o porcola. Vai ser o porcola. Porcola. Ah, aí sim, porcola. É, porcola tá certo. A corzinha do porcola vai ser... Ai, vai ser assim, ó. Gostei desse tom aqui, tá mais bonitinho. Escolher a variação do porcola. Gente, o porcola pode ser um javali. Mas o porcola vai ser a variação mais básica mesmo. Ele é obediente por natureza, então imediatamente ganha 10 de fé ao recrutar esse seguidor. E a cura de doenças é 15% mais lenta ao repousar. Então a gente já tem dois... É... São um pouquinho menos... É mais lenço pra se curar, né? E ele vai adorar, né? Colete devoção no santuário. Quando coletar o suficiente, você desbloqueará inspiração divina. Quanto mais seguidores adorarem seu santuário, mais rápido ele ficará cheio. Os seguidores pararão de adorar até que você o esvazie. Quando coletar inspiração divina, desbloqueie construções para seu culto no santuário. Tá bom. Eu ganhei madeira e tal, e ele tá aí gerando... É... Ah, mas eu já consegui receber um logo de cara, não é verdade? Inspiração divina, desbloquear. Colete... Ah, tá. E eu clico aqui, beleza. Templo. Cria um templo pra pregar sermões e realizar rituais. Beleza. E ele já abriu pra terreno agrícola ao lado. E sacos de dormir no... Pô, sacos de dormir, interessante, hein, mano. Putz, é interessante, mano. Tá, eu posso coletar mais? Acho que ainda não, né? Construa templo. Tá, agora o jogo tá mandando eu construir o templo. Vamos seguir aqui. Eu preciso de 15 madeira e... 5 pedras, tá? 15 madeira e 5 pedras. 5 madeira... 15 madeira, né, e 5 pedras. Eu vou direto nas árvores maiores. Tá. Ok. Ok, deu? Nem sei se deu, mano, mas acho que deu. Deu, beleza. Vou fazer um templo. Eu pensei em fazer ele aqui na frente. Porque, tipo, aí o... O melhor lugar vai ser aqui, né, mano? Porque eles já limparam ali a região. Aqui é perfeito, mano. Deixa eu coletar aqui. Olha, já coletei mais duas e cem... Eu nem lembro mais como é o nome disso aí. Todos ajudando aí. Com exceção do porcola. Burrico e vacúncio aí em cima. O templo é o centro do seu culto. Chega, né? Lá você pregará sermões para se fortalecer e realizará rituais para moldar a mente frágil de seus seguidores. Você é responsável por preservar a fé do seu culto. Caso ela fique muito baixa, seus seguidores se rebelarão contra você e irão embora em algum momento. Seus seguidores estão prontos para ouvir sua palavra. Mostre a eles que você é o grande líder. Pregue um sermão no seu templo. Mais um medidor ali para o meu... Olha aqui, rapaz. Pregue um sermão extraindo energia dos seus seguidores para reforçar o poder da coroa vermelha. Força através do seu rebanho. Através da fé dos seus seguidores você se fortalece. Pregar sermões extrai poder deles, permitindo que você desbloqueie habilidades, armas e maldições. Seguidores com um nível de lealdade maior geraram mais devoção. Sendo assim, quanto mais seguidores e quanto mais leais eles forem, mais rápido você ganhará novas habilidades. E aí eu ganhei o coração dos fiéis. Meio coração permanentemente. Entendi, eu vou fazer upgrades do meu personagem por aqui. E ele abriu uma linha de evolução ali também. Ah, e eles estão felizes. Tá bom. Já preguei um sermão hoje. Ah, tem que lembrar todo dia então de pregar o sermão. Você foi incrível, um líder nato. Entendo por que você foi escolhido. Se quiser guiar seu culto, é preciso declarar suas doutrinas para que ele possa obedecer você. Retorne às terras da antiga fé e busque fragmentos da pedra de lei. Com eles será possível declarar pedra da lei. Retorne às terras da antiga fé e busque fragmentos da pedra da lei. Com eles será possível declarar novas doutrinas. Hum, entendi. Retorne às terras antigas e encontre fragmentos da pedra. Beleza, mano. Então, estamos bem. Estamos bem. Avançamos. Posso ver nos aprimoramentos já. Um deles eu queria, de fato, fazer o saco de dormir. Mas requer uma inspiração divina. Eu tô zero inspiração divina. Ah, tá. Ah, tá. Eu tô com 5 de 13. Eu preciso juntar 12. Beleza. Eles têm alimentos. Eu só preciso arrumar a questão da fé. Mas o negócio da fé eu vou arrumar no nosso segundo dia. Senhoras e senhores. Que não vai rolar nesse vídeo. Ah, Patife. É sério, Patife. É sério, mano. Eu vou parar por aqui. Meia horinha de vídeo. O YouTube já vai... O YouTube não vai entregar esse vídeo pra ninguém. Então, se você puder me ajudar muito, você compartilha esse vídeo. Manda pra um amigo seu que curta o jogo e tal. Ah, em breve eu tô jogando ao vivo com vocês na Twitch. Se o feedback desse vídeo for bem legal, se vocês pedirem muito nos comentários, eu posso fazer um segundo. Eu já vou gravar um segundo vídeo aqui. Vou deixar no gatilho. Mas se for mal, aí eu não vou soltar por motivos óbvios, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E obrigado, Devolver, pelo acesso antecipado. Eu estou feliz demais. Nos vemos na próxima. Tamo junto. Um abraço do Patifão. É nóis. E tchau.